Sobretudo a propriedade privada pesa uma hipoteca social. A citação é de fonte pouco suspeita e foi escolhida por José Manuel Pureza quando fez este debate em 2020. A nossa posição não mudou desde então. Continuamos a entender que devem ser agilizados as condições para que se concretizem investimentos públicos estruturantes, obras concretas que foram já identificadas, sem prejuízo, como já aqui foi dito, da necessidade de um regime que seja mais abrangente. Não devemos viver de prorrogação em prorrogação, em regime excepcional, quando sabemos que o país precisa e precisará em contínuo de obras estruturantes, de investimentos que vão sempre precisar de um regime de expropriações que seja adequado à urgência e necessidade desses mesmos investimentos. Gostaria de enfatizar aqui um alerta que nos foi deixado pela ordem dos engenheiros, que me parece que não foi ainda referido, que tem a ver com as entidades que estão habilitadas para fazer as avaliações para efeitos de expropriação, porque se há dúvidas sobre o valor das imunizações que estas expropriações dão lugar, então essas dúvidas devem ser refletidas da melhor forma, não só para não prejudicar privados, mas também para analisar o Estado, e é esse o alerta que faz a ordem dos engenheiros, devem ser refletidas na escolha dos avaliadores, e aqui a ordem dos engenheiros fala-nos em particular na possibilidade de analisar os interesses do Estado neste processo. No resto, senhoras e senhores deputados, não será certamente por falta de enquadramento legislativo que o Governo justificará ou tentará atirar para o Parlamento a sua incapacidade para executar o PRR. Se o Governo entende que tem de ter um enquadramento legislativo adequado, assim o terá. Depois das responsabilidades sobre o atraso nestes investimentos cabem-se e caberão certamente apenas ao Executivo.